E a polícia procura por criminosos que roubaram 50 mil reais em São João de Meritina, Baixada Fluminense, na semana passada. A ação dos bandidos terminou com um policial militar reformado, baleado. Por volta das duas horas da tarde, um homem passa de moto em frente a uma agência bancária e estaciona próximo ao local. Depois, atravessa a rua e aguarda a chegada de um comparsa. Alguns minutos depois, o outro criminoso chega ao local. Em seguida, um deles corre na direção da vítima que havia acabado de descer do carro preto para abordá-la. O alvo foi um funcionário de transportadora que havia acabado de descer do carro carregando uma mochila com 50 mil reais para fazer um depósito. A polícia acredita que os criminosos já tinham informações sobre a vítima. Na fuga, um dos bandidos chega a fazer disparos contra o veículo onde estava um policial militar reformado, segurança da transportadora. Ele acabou sendo atingido de raspão no rosto. A polícia ainda investiga se um carro cinza que chega ao local minutos antes dos dois criminosos também estaria envolvido no roubo. Observe que, segundos depois do assalto, assim que os dois criminosos fogem de moto, o carro também sai do local. O caso aconteceu no dia 22 de março no centro de São João de Meritim, na Baixada Fluminense. Os bandidos ainda não foram identificados. O que se despede para a sociedade é que nos ajudem a identificar esses elementos que estão na imagem para que nós, muito rápido, o retiramos da rua e encarceremos esses elementos que não podem estar só praticando esse tipo de crime.